Quero voar daqui, pra outro lugar Me lembro quando você for Me lembro se eu chegar Quero voar daqui, pra outro lugar Me lembro quando você for Me lembro quando você chegar Não consigo ficar só, bro, quero voar Joga na conta, tô tipo Neymar Complex no post, então tá Bele em Ferrari, vou tirar do quarto Tiro nas costas, puta bag pesada Tiro dinheiro até não parar Ela descendo na pica, mó pá Vendo a talento, essa mina é o que é Melhor toda a vida, você de costa Branco ou preto, não importa Vindo em casa, eu falo, não posta Ela quer de novo, mas já vem a próxima Ataco nesse jogo, tô tipo quadrado Aparece bem na fita, segurando meu saco Nudei o jogador, odeio o jogo Louco na festa, querendo me apagar Fala não para, não para, não para Agora tá com medo de nós, nunca parar Tô preciso bolar nessa fita Pegamos a Gêmea e não sei quem fica Continua a conversa, damos uma nota cara Quando ela começa, ela não para por nada Parta da noite que eu deito, eu sempre penso Eu quero voar daqui, pra ir pra outro lugar Melhor quando você for, melhor quando você chegar Melhor quando você chegar Me liga quando você chegar Me liga quando você chegar Me liga quando você chegar Ah, ah 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 Já Ah